Fala pessoal, André Bona do Blog de Valor, mais um vídeo no nosso quadro Pergunte ao Bona que vai ao ar todos os sábados, onde eu respondo as suas perguntas. Então você quer fazer uma pergunta para mim sobre finanças e investimentos? Hashtag Pergunte ao Bona, coloque aqui na área de comentários, que a minha equipe seleciona tudo e manda para mim, e eu vou fazendo os vídeos respondendo as perguntas que vocês possuem, beleza? Então é isso aí. Bom, hoje são duas perguntas que eu vou responder, porque uma vai ser rapidinha e a outra vai falar de prefixada. Vamos lá, a primeira é da Lini Ama. Oi Bona, quando costuma ser a época de abertura de turma do curso de investimento perfeito? Cite brevemente algum vídeo, por gentileza, para que possamos nos programar. Infelizmente não pude escrever nessa última turma que abriu. Lini, é o seguinte, não tem data certa não, tá? Normalmente o curso de investimento perfeito é aberto vagas duas ou três vezes no ano, no máximo, que é quando eu aceito uma leva maior de alunos, e fora disso, você entra na fila de espera. E aí tem alguns alunos que vão acabando o curso, na medida que vão acabando eu vou liberando vagas pontuais só para essa lista de espera, para poder não encher tudo de novo. Então é assim que a gente vai controlando a quantidade. Então se você quer receber as informações, basta que você entre aqui embaixo, eu vou colocar na descrição alguma coisa sobre o curso, e você coloca o seu e-mail na lista de espera, que aí você vai receber todas as informações quando tiver, tá bom? E agora a outra pergunta que eu achei muito interessante, também da Lini. Bona, em investimento para 4 anos de 10 mil, será que vale a pena um CDB pré-fixado de 11,7%? Se a Selic voltar a subir nesse período, eu vou ficar no prejú, não é? Por quanto tempo vale a pena travar os investimentos em algo pré-fixado com vistas ao médio prazo? Excelente pergunta. Então vamos lá, essa pergunta é muito interessante, aqui a gente vai falar. A lógica que você pré-fixar os títulos é quando você tem uma expectativa de movimento de queda de taxa de juros. Então a taxa está caindo, você pré-fixa e garante a rentabilidade ali, e aí a taxa vai caindo, você vai ter uma bela rentabilidade para a nova taxa que estiver vigente, que vai cair e tudo mais. Por outro lado, em alguns momentos não dá para você entender muito bem o que vai acontecer. E mesmo nos momentos onde você vai ver, observa bem, tem noção do que vai acontecer, ainda assim o mercado muda, todo dia muda. Várias vezes eu já vi pessoas falando isso, eu mesmo já tive expectativas, não, esse aqui vai... e aí acontecia diferente. Então, toda vez que você pré-fixa, você está assumindo um risco maior. Pensa no seguinte, se você tem o CDI, a taxa Selic, como referência, como uma referência, estar acima da Selic ou do CDI é estar ok com os seus investimentos. Então, independente de quanto seja Selic ou CDI, você tem que estar dali para cima. Essa é a sua meta. Ali você sabe que o que o mercado está te pagando é aquilo e você tem esse parâmetro como referência. Então, quando você vai para o pré-fixado, o que pode acontecer? Se essa Selic cair nesse período que você adquiriu esse título pré-fixado e investiu, a sua rentabilidade frente ao CDI Selic vai aumentar muito, porque ela vai caindo, você ficou, então daqui a pouco você está tendo 120%, 130%, 140% do CDI, porque a taxa caiu muito em um determinado período. Por outro lado, o que pode acontecer é isso que você falou, a Selic sobe e você ficou para trás, você vai ficar para trás ali e a rentabilidade não vai ser tão boa. Então, o ato de pré-fixar já significa assumir um risco maior com relação à referência do mercado. Esse é um ponto. Então, se você quer ter uma boa remuneração, tome por base o CDI e pronto, tomou a decisão. Se ele subir, se ele cair, beleza, o seu negócio está acima dele, porque é a referência. Ah, não, eu quero ganhar mais, eu quero dar uma porrada na rentabilidade dos meus investimentos. Ótimo. Então, você pode pré-fixar. Agora, se você acertar o movimento, bacana. Se você errar o movimento, e esse acertar e errar não é você, não. É porque o mercado pode acontecer de uma maneira diferente. Então, não dá para saber, não tem certo e errado e não dá para dizer o que é certo e errado depois que acontece e nem antes, porque antes você não tem informação e depois vira o profeta do passado. Então, não tem como. Então, toda vez que você pré-fixar, faça isso. Aí, você fez uma colocação aqui. Por quanto tempo vale a pena travar os investimentos em algo pré-fixado no médio prazo? Então, eu sempre entendo que o médio prazo é até 5 anos. Então, eu acho que até 5 anos você poderia pré-fixar alguma coisa se você entende que o mercado poderia andar a seu favor, que é a Selic não subindo e tudo mais. Aí, eu vou te sugerir uma outra alternativa. Se em algum momento você tem um impulso de fazer uma pré-fixação na sua carteira, pensa na sua carteira de médio prazo e pensa o seguinte, eu não vou pré-fixar toda a minha carteira de médio prazo. Eu vou pré-fixar um pedaço da minha carteira. Vamos supor que eu pré-fixe, só da parte de médio prazo, eu pré-fixe 25% do médio prazo. Olha que maravilha. Na reserva de emergência, você está toda pós-fixada, no médio prazo, você está pós-fixada, e um pedaço disso do médio você está pré-fixado pra poder tentar dar uma turbinadinha, se der certo e se der errado, não vai te machucar. Então, montando uma composição de carteira desse jeito, você pode até se beneficiar dos movimentos ou se essa coisa vier contra você, pelo menos você está protegido, que é só um percentual menor do seu capital, entendeu? Então, eu acho que controlar o percentual de pré-fixação na carteira é mais efetivo do que você tentar adivinhar o tempo ou tentar adivinhar o cenário e tudo mais. Eu acho que é mais inteligente você controlar na quantidade, entendeu, Lini? Então, isso que eu queria deixar muito claro pra você. Quer prefixar? Será que é o momento? Lembre-se que aí você pode estar tentando turbinar a sua rentabilidade, mas se tudo der errado, você vai perder rentabilidade ou vai ter uma rentabilidade menor que a referência do mercado. Então, controle no percentual da sua carteira de médio prazo que você possa ter. E aí, se vai ser um ano, se vai ser dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, beleza. Aí você escolhe aquilo que você tem a propensão. Saiba que você vai correr o risco por mais ou menos tempo das coisas andarem dentro do que você espera. Tá bom? Então, é isso aí, essas duas dúvidas da Lini aqui que eu aproveitei pra colocar. E você quer participar do quadro, Pergunte a Mona, hashtag Pergunte a Mona, coloque a sua pergunta aqui embaixo, se inscreva no canal pra receber a notificação dos próximos Pergunte a Mona, inclusive, você bota a pergunta e não recebe a notificação, você não vai saber quando teve a resposta. E a gente se encontra aí neste quadro no próximo sábado, beleza? Grande abraço e até o próximo sábado. Tchau, tchau.